As lastras, para mim, elas foram muito importantes a gente ter como base no projeto. Primeiro, porque eu estou trazendo um revestimento que replica a situação de mármore, e o mármore é extraído em grandes chapas. Mas naturalmente, até mesmo por facilidade de aplicabilidade, a gente precisa fatiar o tamanho e a bitola desse mármore pelo peso e pela dificuldade de manuseio. Porque quando a gente amplia essa situação da magnitude da bitola que a lastra traz, a gente tem mais expressão do próprio mármore e da estampa aplicada na lastra, mas mais do que isso a gente se assemelha mais à naturalidade do revestimento, que é natural. Nos meus projetos, eu gosto muito de trabalhar isso, porque quando a gente tem uma linha maior, trabalhar os planos maiores, eu aumento a amplitude do olhar. É um efeito quase que ótico que acontece e que a lastra me traz isso, seja na situação vertical, como foram aplicadas nas paredes, ou até mesmo no piso. A sensação de continuidade do comprimento do traço, que às vezes tem no encontro de uma peça com a outra, que é demarcada pelo rejunte, isso dá muito mais amplitude. A lastra veio não só para nos trazer esse conforto de uma generosidade de tamanho, mas também para enriquecer e valorizar o que ela está estampada. Esse é um truque que eu posso deixar para vocês. Aproveitem isso, gente, porque a lastra não só é muito bonita, como ela também dá essa sensação de trazer a amplitude no espaço. Às vezes a gente tem um pouco de receio de colocar um tamanho muito grande no espaço pequeno, achando que esse espaço vai diminuir. E é justamente o contrário. Quando a gente faz isso, o espaço aumenta, seja o pé direito baixo ou seja a largura ou comprimento menor.